Perfeito Tainan, para os nossos patrocinadores Hub 23, Food Hall, gremista, historiador KTO.com e também o Sempre em Casa da Ambev, vamos passar para a nossa última pauta aqui que é a seguinte gurizada, Grêmio vive nova novela para definir futuro de Ferreira, reunião nessa quinta-feira deve encaminhar futuro do atacante. Uma semana antes do início oficial da temporada 2022, o Grêmio volta suas atenções para uma novela que se arrasta desde o segundo semestre do ano passado. O empresário Pablo Bueno terá encontro com o diretor executivo Diego Serri para definir o futuro de Ferreira nessa quinta-feira, dia 6. Após terminar a última temporada como um dos poucos destaques técnicos da equipe, o atacante está em alta no mercado. Pelos termos do seu acordo atual, o jogador tem multa recisória de 8 milhões de euros para clubes do exterior. O Fenerbahçe surge como possível interessado, mas o clube turco recuou um pouco da sua posição nos últimos dias. E aí faço um adeno, que é muito por não querer pagar essa rescisão. Que é baixíssima, por sinal. Que é baixa. A ideia da direção do Grêmio é oferecer a renovação por mais duas temporadas. Assim, o valor da multa recisória vai aumentar. E aí tem esse impasse, porque o Pablo não quer que aumente. E o Grêmio quer aumentar essa multa. Atualmente, Ferreira recebe um dos salários mais baixos do time titular. Cerca de 140 mil reais. Então, o Ferreira já ganha 140 mil reais. Segundo fontes consultadas por GZH, a discussão está travada no valor do salário do jogador. A oferta gremista no ano passado, olha só, era de cerca de 500 mil reais mensais. Mas com o rebaixamento das dificuldades financeiras atuais, o clube teria oferecido 300 mil pelo novo vínculo. E aí tem aqui umas aspas, tá? Quem está cuidando da situação do Ferreira é o Diego Serri, que já tem uma boa relação com o empresário dele, o Pablo Bueno. Oferecemos valores superiores ao que está sendo colocado hoje, que é o 140 mil. Que o Grêmio está oferecendo 300 mil reais mensais para o Ferreira. Então, pessoal, começou uma novela envolvendo o Ferreira, porque daí tem a renovação. O Grêmio, no ano passado, tinha prometido 500 mil. Olha só, o Grêmio, no ano passado, tinha prometido 500 mil para o Ferreira, só que foi rebaixado. E aí não dá para bancar 500 mil para o Ferreira. Aí está oferecendo 300. E provavelmente a gente vai ter uma novela aí para ver como é que vai ficar esses valores aí. Aí, olha só, antes de eu saber a opinião de vocês, eu coloquei lá uma enquete no nosso Twitter, na comunidade do YouTube e também no Instagram, falando exatamente sobre isso. Grêmio prepara a proposta de valorização para a Ferreira. Não vou entrar em valores aqui. Aí vocês podem até trazer, dentro da tese de vocês, a questão dos valores. Mas eu quero saber, dentro de campo, se esse jogador vai fazer a diferença em 2022 com a camisa do Grêmio. Tem o sim, joga demais, e o não. E a galera está muito confiante no Ferreira. 79% das pessoas disseram que sim, ele joga demais, enquanto 21% disseram não. Não vai fazer tanta diferença assim em 2022. Essa resposta, ela se torna importante por causa do tipo de valorização que o Ferreira vai ter. Porque daqui a pouco o Pablo vai bater o pé, não quer 300 mil, vai ter que aumentar para 400. E aí tu vai ter que ver se vale a pena fazer um investimento para um jogador que, de fato, vai fazer a diferença dentro de campo, ou se é só uma reclamação dele de que está sendo pouco valorizado. Eu quero saber de ti, Taíno, sobre essa situação. Cara, a história do Ferreira no Grêmio é basicamente uma série extremada. Porque todo ano tem uma temporada nova. Todo ano tem uma temporada nova de ele querer aumentar o salário, dizer que quer sair porque o Grêmio não valoriza. Cara, olha só. É inegável o futebol do Ferreira. É inegável. É inegável a importância dele, principalmente nas últimas rodadas ali, onde ele foi diferente. Foi o cara diferente no Grêmio. Mas eu já estou de saco cheio dessa novela. De saco cheio. Saco cheio do staff do Ferreira, que sempre quer colocar ele em outros clubes, forçando esse aumento salarial. E, cara, não é que ele não mereça o aumento salarial. Mas será que ele não entende o estado do time atualmente? Será que ele não entende que o Grêmio está numa segunda divisão e o Grêmio não pode pagar os 500 mil que ele prometeu? Se o Grêmio estivesse na primeira divisão, a gente pensaria? Mas não tem como. Pô, falou que queria ajudar o diretor de futebol do Grêmio, o Sérgio Vasques, no papo, disse que o Ferreira foi um dos jogadores que chegou e disse que queria ficar. Então, se quer ficar, meu, aceita as condições. E outra, ai, mas o meu staff... Cara, azar o teu staff já era pra ter trocado há muito tempo. Tu tem 24 anos, brother. Bate no peito. Pelo amor de Deus. Não, eu não... Eu tô cansado dessa novela do Ferreira. Cara, é... O... O Tainazito aí resumiu isso. Resumiu, cara. Não tem muito o que falar. Eu concordo com o que ele... Com o que ele disse. Porque ele esplanou. Esplanou no ranço. E é isso aí mesmo. Cara, as coisas mudaram, né? As coisas durante a temporada 2021 mudaram. Tá maluco. O Grêmio caiu pra Série B. Esquece o que foi dito lá em janeiro. Esquece o que foi dito em dezembro. Mudou, cara. Teve um planejamento. O planejamento deu errado. A estratégia deu errada. E caímos. Tem que começar de novo. Ah, quer ficar pra ajudar? É como tu disse. Aceita as condições. E deixa eu perguntar pra vocês em relação... Entre aspas. Simples assim. Em relação à própria enquete. Vocês acham que ele faz toda a diferença dentro de campo? Cara, ele faz... Não toda, mas ele faz muita diferença. É. Eu acho... Muita diferença. Eu acho inegável a diferença que ele faz. Muita, muita diferença. A válvula escape do Grêmio. Toda não. Porque hoje no time do Grêmio a gente não tem um jogador pra que faça toda a diferença. Mas ele faz muita diferença. Ele fez mais diferença que o Douglas Costa. Que chegou aqui achando que... A gente achou que seria uma explosão. Então assim, cara. Pô, todo ano essa novela tá chato, né? Tá chato. Tchau.